Existe um método muito simples para qualquer pessoa conseguir ter mais controle financeiro. E a ideia é que você possa aplicar isso aí na sua casa, na sua vida. Tudo que você vai precisar para aplicar essa técnica dos envelopes é envelopes e também dinheiro vivo. Esqueça os cartões de crédito. Esse ano você vai dar um jeito na sua vida financeira. Ou não me chamo Nathalia Arcuri. Vamos para o vídeo. Olá! Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Popo, canal mais rico do Brasil. Das técnicas mais práticas de usar do Brasil. Não existe nenhuma dificuldade para você aplicar essa técnica. O mais difícil da técnica que eu vou te ensinar hoje é criar o hábito de começar a andar com o dinheiro vivo. E começar a se pautar pelo dinheiro que você tem. Calma! Não surta e nem sai do vídeo. Se esse vídeo não te ajudar, você pode se desinscrever do canal. Sério mesmo. Agora, se esse vídeo te ajudar, a gente vai criar o compromisso que você vai se inscrever e vai espalhar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Porque enriquecer sem levar os amigos juntos é a puta sacanagem. Estou fazendo esse vídeo porque para explicar a técnica dos envelopes, eu dividi em dois vídeos. O primeiro explica a parte conceitual, que é o que é o 70-30, quanto você precisa separar para o que é essencial, para o que é lazer e etc. Então, nesse vídeo, eu já vou para a parte prática. Como é que você espalha o seu dinheiro entre cada um dos envelopes. Então, sem ver o primeiro vídeo, você vai boiar nesse vídeo aqui. Então, vai aqui, assiste o primeiro vídeo da técnica dos envelopes, depois volta para cá. Recado importante da Nath. Esse vídeo que vai te ensinar na prática como colocar os envelopes, como montar os seus próprios envelopes. Tem o oferecimento do modalmais. O modal, assim como o Me Poupe, acredita que você pode ser livre para fazer as suas escolhas. E que é no controle que está a sua liberdade. A Nath acredita que quanto mais controlado com o dinheiro a gente é, mais livre a gente é. Palmas lentas para mim mesma. Obrigada, Pamela. Pelo menos você, porque eu o Jobs, tipo... Para facilitar a sua vida, para você poder ter o acompanhamento diário, além de tudo que eu faço por você nesse vídeo, tem uma planilha, que é a planilha que eu compartilho com os meus desfudidos do reality e que eles precisam me mandar diariamente. Uma planilha bem simples para você baixar de graça. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Pode compartilhar com todo mundo, desde que tenha assistido o vídeo. Não compartilha, tipo assim, toma essa planilha. Não, assiste o vídeo e depois pega a planilha. Para ficar mais fácil de você entender, eu peguei como exemplo Joaquina. Joaquina ganha R$2.200. Então, vou colocar aqui, tem uma lousinha, está vendo? E a Joaquina ganha R$2.200. Você vai usar o quanto você ganha. Vamos fazer de conta que cada um desses quadradinhos representa 10% do quanto a Joaquina ganha. Se a gente pegou os R$2.200 e dividiu em 10 partes iguais, cada uma dela vai significar R$220. Mano, as pessoas desse canal são muito inteligentes. Na minha metodologia, como você e qualquer pessoa deveria separar o dinheiro? 70%, ou seja, 7 partes do quadradinho para viver o hoje e 3 partes desses quadradinhos, ou seja, 30% para investir para planos, objetivos e sonhos para o futuro. Seja para daqui a um mês, para daqui a dois anos, para daqui a 10 anos e assim por diante. Joaquina pegou quanto ela ganha, R$2.200. Qual é o primeiro envelope que ela precisa fazer? É o envelope dos boletos pessoais. Eu sei que as pessoas gostam de pagar boletos. E já que elas gostam de pagar boletos, por que não pagar um boleto para ela mesma, na verdade? Então, em vez de chamar de meta, de sonhos, de investimento, eu vou chamar de boleto pessoal. Quanto que o envelope de boletos pessoais deve representar desta metodologia aqui? 30%. Lembra que eu falei? São três partezinhas. Ou seja, nos nossos quadradinhos, eu já ocupei 30% com os meus boletos pessoais, que nada mais são do que os meus investimentos. Sendo que 10%, ou seja, uma partezinha, já é para a minha aposentadoria. E esses outros dois aqui são para metinhazinhas, metas e outras metonas. Se a Joaquina ganha R$2.200, o envelope de boletos pessoais dela precisa valer R$660. Bom, você aí, Natália! 30% de R$2.200, gente, pelo amor de Deus. Este daqui é intocável. Se você quer fazer a técnica dos envelopes, você precisa primeiro pensar no quanto você vai investir. E esquece esse dinheiro. Aí você vai pensar no que sobrou. Este é o grande, incrível, pulo twist do gato carpado. Como um gato! Outro envelope que não deveria ter negociação é o envelope da educação. Onde ele está? Aqui. A educação é o fermento da sua vida financeira. É ela que, assim, com uma pitadinha, você vai conseguir ter um efeito gigantesco. Educação ocupa 5%. Então, aqui, metade deste quadrado aqui, ou seja, 5%, é para a educação. Que educação é essa? Faculdade? Nada disso. Essa educação é aquela educação continuada. É aquele curso de aperfeiçoamento. São aqueles livros de comunicação. São ferramentas para você ser um profissional melhor. É um curso de Excel. Qualquer coisa do tipo. Isso deveria estar entrando no seu 5%. Se você não está pegando 5% do que você ganha e aplicando em você mesma, você mesmo, dificilmente isso tudo vai valer a pena. Coloque em prática o dinheiro da educação. Shut up and take my money! Em condições normais, que não são as condições que eu encontro no reality, porque lá só tem mega endividados, 10% de tudo que você ganha, ou seja, uma parte desse quadradinho, no caso da Joaquina, 220 reais, deveria ir para o que você quiser, que é o não se meta com o meu dinheiro. Dane-se se é supérfluo, dane-se se eu nem preciso, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Mas, para pessoas descontroladas, que talvez seja o seu caso, se você é descontrolada ou descontrolado, comenta aqui embaixo, sou descontrolada. Se você é descontrolada, não vai ter quadradinho do extra por enquanto. Você não vai ter esse direito não, tá? Vai ter que usar 65 para o próximo passo. É, tá bom. O próximo envelope é de tudo que é essencial. Como é que eu sei o que é essencial? Já falei disso nesse vídeo, onde eu explico o conceito da receita financeira do 70 a 30. Mas essencial é tudo aquilo que é importante para você. Balada é importante para você? Tem que caber aqui dentro. Ir para restaurantes é importante para você? Tem que caber aqui dentro. Estar bonita é importante para você? Tem que caber aqui dentro. Transporte, alimentação. Ah, é importante. Sair para jantar fora com os amigos, ou sair para jantar com a namorada, com o namorado, eu não encaro como alimentação. Eu encaro como lazer. Ou seja, o dinheiro da alimentação é o da subsistência. Agora, comer para se divertir entra no lazer. Mas Natália, quanto que tem que entrar no meu envelope dos essenciais? A gente vai dividir para ficar mais simples em custos fixos e custos variáveis. O que são custos fixos? São aqueles que você não consegue mexer. Pelo menos por enquanto. Aluguel, condomínio, IPVA, IPTU, mensalidade das crianças ou da sua faculdade. Tudo aquilo que você tem um boleto fixo para pagar todos os meses. Pega cada um desses boletos e cria uma etiqueta para cada um deles. Então você listou tudo aquilo que é essencial, cria uma etiqueta para cada coisa que é essencial. Começando pelas fixas. Joaquina fez as contas de quanto ela já tem comprometido com gastos fixos. E aí ela fez o quê? Respirou fundo e morreu. Morri. Ela descobriu que só nos gastos fixos, lá se vão R$ 1.500. Tipo, já era. Contando tudo que é fixo, R$ 1.500. Vai fazendo as contas. Ela ganha R$ 2.200 e R$ 660 já tinha ido para os boletos pessoais. Ou seja, somando só fixos, mais boletos pessoais, Joaquina já comprometeu quanto? R$ 2.160. Quanto sobra para Joaquina viver o mês? R$ 40. Ainda não acabou porque ainda tem os gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? Tudo aquilo que conforme vai indo o seu consumo, mais aumenta o quanto você vai gastar. Então, por exemplo, conta de água é um custo fixo, mas que também é variável. Todo mês ela vai pagar a conta de água, mas de acordo com o consumo dela, ela vai pagar mais ou menos. Por isso que a conta de água entra em variáveis e não em fixos. Luz, gás, a mesma coisa, entra em variáveis. Cartão de crédito entra em variáveis. Ah, maravilhosa a pergunta da Pamela! Mas, Nath, cartão de crédito entra onde? Cartão de crédito não é despesa. O cartão de crédito é só uma ferramenta. Quando você olhar o seu extrato, a despesa é o que está elencado lá dentro. Por isso que muita gente se perde. Porque o cartão de crédito não pode entrar como despesa variável. É com o que você gastou o cartão de crédito. Então, dentro do cartão de crédito tem alimentação. Dentro do cartão de crédito tem lazer. Então, o cartão de crédito não entra como despesa. Ele é só uma ferramenta. Sobraram 40 reais pra Joaquina viver com tudo que é variável. Joaquina está lascada. O que ela faz agora? É a grande magia do reality. Eu não sei por que eu tô te contando isso de graça, meu Deus do céu. Vou colocar todo o meu segredo aqui pra você. O que a Joaquina faz agora? Ela cria limites pra todas as outras etiquetas variáveis que ela criou e que são essenciais pra ela. Então, como é que eu faço no reality? Depois que eu já analisei todas as contas fixas, eu que tenho que definir pras pessoas uma meta de gasto pra cada categoria. Então, por exemplo, pra uma pessoa, geralmente eu coloco como regra gastar no máximo entre 200 e 400 reais por mês com alimentação. Mas Natália, quanto que eu vou colocar de despesa de alimentação? Coloca como limite régua 100 reais por semana e nada além disso. Pode ser um bom começo pra você. 100 reais por semana para alimentação. E você vai criar os seus limites pra todas as outras categorias. Lazer, por exemplo. Eu no reality coloco no máximo 25 reais para lazer por semana. Ou seja, 100 reais por mês. Eu, Deus, eu vou morrer! Não, você vai renascer, meu amor. Que depois que você fizer um mês disso aqui, a sua vida vai mudar. E olha que 2020 tá chegando aí. Eu sei que você quer mudanças. Aliás, prepare-se. Porque no dia 8 de janeiro, você vai saber como mudar em 2020. Spoilers! Quando a Joaquina colocou todos os variáveis e criou os limites pra cada uma das categorias variáveis, lazer, beleza, transporte, somando tudo isso, deu mais 566. Sem esquecer do 110 de educação, que a Joaquina já queria se sabotar. A educação não precisa. Precisa! É mandatório. Mais 110 reais, que são 5%. Aí que Joaquina cai na real. Somo tudo. 1.500 mais 660 mais 566. No total, Joaquina deveria estar ganhando 2.836 pra vida dela, de fato, fazer algum sentido do ponto de vista financeiro. Mas Natália, ela não ganha esse dinheiro. Mas vai ganhar. É assim que eu defino as metas de renda extra. E é aí que você vai criar o seu envelope de renda extra. Ora as bolas. Se Joaquina ganha 2.200 reais e ela precisaria de 2.836, quanto o Joaquina terá que fazer de renda extra naquele mês? 636 reais ou uma mamata. Fame! No reality teve gente que teve que fazer 20 mil reais no mês, gente. Vamos combinar. E o último passo, que é o mais importante. Tudo aquilo que é despesa fixa, você não precisa tirar o dinheiro e colocar dentro dos envelopes. Você já pode deixar lá agendado na sua conta pra pagar. Tudo aquilo que é despesa variável e que você tem o dinheiro na mão ali na hora. Então, alimentação, transporte. Esse sim, você tira o dinheiro e coloca nos envelopes. E é isso que vai passar a te controlar. Por quê? O dinheiro vai passar a ser o seu maior controlador. Porque você sabe que tem aquilo pra gastar por semana com alimentação. E que você chegou no terceiro dia da semana. Você já gastou 100 reais. Ou você faz renda extra ou você vai ter que filar a boia de alguém. Olha a denúncia aqui, ó. Quero ver todo mundo usando essa técnica. Posta com a hashtag Envelopes da Riqueza em todo o Instagram. Mostra que você tá fazendo isso. Conta pros seus amigos. Ah, como será que Joaquina vai fazer esta renda extra de 636 reais? Se esse vídeo chegar em pelo menos 30 mil curtidas, vai ter vídeo só sobre renda extra. Pra você poder ganhar renda extra, complementar e fazer a sua vida linda caber dentro dos envelopes da Nath. Esse é o tipo de vídeo que muda a vida das pessoas, porque ele é muito prático. Ele é muito simples. Então já compartilha com todo mundo pra vocês fazerem isso tudo junto. Beijo pra vocês. Espero que você goste da técnica, que aplique e que te ajude a ter uma vida financeira muito melhor em 2020. Ai, como eu tô fofa. Acho que é esse espírito, né, natalino. Calma aí, Arthur. Tô calmo. Arthur, calma. Calmo. Calma, Arthur, calma. Calmo. Vamos de novo então, Arthur. Tô calmo. Tô calmo.